Adelso Vieira de Jesus, Alex Pinheiro da Silva, Benedito Alves dos Santos, Daniel Dias Moraes, Geraldo Amancio Vieira, Jorge de Souza Biscaia Júnior, José Anésio Xavier Lemes, Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taqueixo Oshizaco, 11 vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido a vereadora Marli para ler uma passagem da Bíblia. Submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, a autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que lhe resistem, atrai sobre si a condenação. Os governantes não são de temer quando se pratica o bem, mas quando se pratica o mal, querem viver sem medo da autoridade? Pratica o bem e terás a sua aprovação. Amém. Amém. Passamos ao ordem do dia com o projeto de lei 32, que autoriza a suplementação do orçamento vigente em 635 mil reais. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. O projeto já foi aprovado também em primeira, em primeiro turno. Coloco, então, em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Antes de encerrar a apresentação, só lembrando, senhores vereadores, que dia 24 nós teremos a sessão, a audiência pública, quer dizer, a audiência pública referente ao quadrimestre de 2020 da saúde, às 9 horas da manhã aqui na Câmara. Fica convocado a Comissão de Saúde, né? O professor Samuel, o Geraldo, a Chuca e os outros vereadores para acompanhar o desenrolar da saúde do nosso município. E só lembrando, senhores vereadores, que devido à nossa mudança, nós continuaremos com as sessões aqui, neste prédio, por enquanto. Enquanto o bombeiro se adequar a alguma coisa que eles pediram, né? O Delon sabe, pediu que nós temos que adequar alguma coisa, mas a coisa é rápida também. Quanto ao protocolo, o expediente vai ser todo lá no prédio novo. Então, expediente, requerimento, indicações, qualquer... Então, nós teremos aqui um plantão. O Delon, o Fabiano, a Edilande, sempre terá pessoas aqui, com telefone, o mesmo. Mas o expediente para protocolo vai ser no Nova Câmara. Então, está lá a disposição dos senhores vereadores, funcionários para... Uma vez, não mais matérias em pauta, declaro encerrada a presença de sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, senhores vereadores, da senhora e os senhores aqui presentes. Obrigado. 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 Obrigado.